Enquanto o Supremo Tribunal Federal julga se condenados podem ser presos antes de esgotados todos os recursos da defesa, na Câmara dos Deputados a oposição tenta barrar proposta de emenda constitucional que tornaria oficial a prisão em segunda instância. A reportagem é de Camila Piacese. A PEC da prisão em segunda instância está em análise final na CCJ da Câmara. A proposta ficou suspensa por duas semanas, mas voltou ao debate. A oposição tenta obstruir a análise. Não tem votação dessa PEC antes do Supremo decidir que a expectativa é que resolva isso e ser muito. Portanto, essa ideia de confronto com o legislativo e com o judiciário não é o melhor caminho para votar uma matéria política como essa. Nós, da PEC, nós defendemos o princípio fundamental, que é a cláusula pétrea, é o trânsito em julgado. Por isso que nós bloqueamos a tramitação dessa matéria e esperamos o Supremo deliberado pela constitucionalidade da prisão em segunda instância. Se a PEC da segunda instância passar no Congresso, altera uma cláusula pétrea da Constituição, tornando lei a prisão após condenação nesta fase do julgamento. Então, a tentativa de fazer aqui uma PEC e disputar com a STF é uma tentativa torpe que não vai fazer o menor sentido, a menor diferença. A decisão do Supremo hoje vai balizar qualquer decisão em relação à possibilidade de segunda instância. Qual é a prisão, o que acontece, 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 o que acontece. É uma decisão importantíssima do STF. O Congresso quer disputar com a STF não faz sentido. Então, isso é muito mais um jogo político, é permitir opinião para o parque eleitorado e que, finalmente, alguma coisa que faça sentido. Mesmo que a PEC da prisão em segunda instância seja aprovada aqui na CCJ, ela tem que ainda passar pela comissão especial, antes de ir a plenário. Mas, até o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, faz críticas à proposta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.